Um jogo de torcida única. As arquibancadas do Ailê Pinheiro na Serrinha ficaram lotadas de torcedores esmeraldinos, dedicados a incentivar o time a levar a melhor no duelo do Campeonato Brasileiro Série B. Fogos, música... Mas isso não foi suficiente para fazer o Verdão deslanchar. No primeiro tempo, apesar das várias tentativas, a bola não voou para o gol. Com as garras na bola, o Tigre ainda conseguiu levar perigo em algumas jogadas, com um bom chute de João Lucas, que obrigou Tadeu a fazer uma bela defesa, aos 20 minutos. Aos 27, Alisson foi de cabeça, mas veio outra daquelas defesas do goleiro do Goiás. Mas a comemoração durou pouco. O árbitro revisou o lance no vídeo e marcou o pênalti por toque na mão do zagueiro Lucas Ribeiro. Foi um momento de tensão na Serrinha e, aos 32 minutos, Alisson cobrou no meio do gol e abriu o placar para o Tigrão. 1 a 0, Vila Nova. Depois disso, teve mais tentativas de mudar o placar. Aos 41, Alisson manda de longe, mas foi para cima do gol. Aos 45, teve confusão entre jogadores do Goiás e Vila. Juninho e Urso levaram cartão amarelo. Mesmo com sete minutos de acréscimo, Goiás foi para o ataque, mas a defesa do Vila se intensificou para não deixar igualar. No segundo tempo, tentativas que não balançaram a rede para nenhum dos times. A partida ficou quase que ao redor do gol do Vila, com o Goiás atacando. Aos 14 minutos, foi a chance do Verdão virar. Paulo Bahia bateu direto cobrança de falta e mandou para a esquerda do goleiro. Aos 16, Breno Merculano se antecipou, cabeceou, mas foi na trave do gol. Aos 19, de novo, Paulo Bahia tentou, numa cobrança de falta, mas o goleiro não deixou passar. Aos 26, Emerson Uso cruzou a área do Goiás e Messias tirou de cabeça. Aos 34, Ângelo Rodrigues aproveitou os erros de passe da defesa do Vila 9 e quase para o Goiás. Vila e Goiás seguiram tentando até que o Tigre recuperou a bola aos 43. Gabriel Silva chutou de primeira, mas a defesa do Goiás afastou. Mesmo com 14 minutos de acréscimo, o Vila levou a melhor 1 a 0. Os ânimos esquentaram na saída dos jogadores para os vestiários. Com a vitória, o Vila Nova chega aos 49 pontos e voltará a jogar no próximo sábado em casa contra o Coritiba. Já o Goiás fica estacionado nos 41 pontos, em 12º lugar, longe da briga pelo acesso. A próxima partida é na quinta-feira, fora de casa, contra o América de Minas Gerais.